Esse homem queria se tornar um leopardo. Além de tatuar o corpo inteiro para se parecer com um animal, ele fez algumas mudanças estéticas, onde gastou mais de 5 mil euros e ele também viveu por 20 anos em uma ilha totalmente isolada para que a experiência ficasse ainda mais real para ele. Sem comentários, né?